Olá, eu sou a professora Márcia Souza, coordenadora do curso de gestão das organizações do terceiro setor. E eu estou aqui hoje para convidar você a conhecer o curso. Vamos lá? Para ser um aluno da educação à distância, é necessário gostar de estudar com autonomia e flexibilidade, de forma que possa escolher quando e onde assistir às aulas e realizar as atividades do curso. Nós proporcionamos a você a possibilidade de estudar do seu jeito, pois a nossa metodologia procura se adequar à sua rotina. O curso de tecnólogo tem duração de dois anos e é dividido em oito módulos séries, com dez semanas cada. Durante os módulos são oferecidos de duas a três disciplinas. E nas disciplinas são ministradas aulas conceituais e de estudo de caso, além das aulas ao vivo, que acontecem aos sábados, no período da manhã, e você poderá assistir e participar do chat, enviando as suas dúvidas, seus comentários, lá do polo de apoio presencial ou pela internet, de onde você estiver. E durante as disciplinas serão disponibilizadas três atividades de estudo, compostas por dez questões objetivas cada, e estas atividades têm o prazo de uma semana para serem realizadas conforme o calendário da disciplina. Nós teremos também um fórum, que é uma atividade dissertativa, que permite ao aluno interagir com os colegas da turma sobre um tema que é proposto pelo professor. E além desta, nós temos também um mapa, que é uma atividade avaliativa voltada a um conteúdo prático ou teórico, que possibilitará a você utilizar os conteúdos aprendidos. E por último, você realizará a prova, finalizando seus estudos da disciplina. Com todo esse conhecimento relacionado, que você estará apto a atuar, então, na gestão das associações e fundações que compõem o quadro das organizações da sociedade civil, que é o nosso terceiro setor. Há uma crescente demanda por profissionais qualificados para a gestão do terceiro setor. E o nosso desafio é capacitá-lo para ser esse gestor. O censo do IBGE de 2010 já aponta para uma crescente demanda por profissionais do terceiro setor, apresentando que as informações entre o ano de 2006 e 2010 haviam surgido cerca de 60 mil novas organizações. Em todo o Brasil, já são mais de 300 mil associações ou fundações. E as linhas de atuação do terceiro setor estão relacionadas à saúde, cultura e recriação, assistência social, religião, associações patronais e profissionais, meio ambiente e proteção animal, desenvolvimento e defesa de direitos, habitação, educação e pesquisa. A Unicesumar atenta à necessidade de uma formação específica para esse relevante setor da economia, que emprega mais de 2 milhões de profissionais em todo o país, oferece a você a oportunidade de se capacitar e fazer a diferença, colaborando para ampliar ainda mais o impacto da atuação dessas organizações em toda a sociedade. Esse é o nosso jeito de fazer educação. Então eu convido você a fazer parte desse universo do conhecimento. Venha fazer a gestão das organizações do terceiro setor aqui na Unicesumar do seu jeito.